Boa tarde, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Lembram que semana passada nós aprendemos a letrinha H quando ela vem no começo das palavras? E aí ela dá a mão para as vogais A, E, I, O, U e ela não tem som? Mas vocês sabem por que a letra H não tem som no começo das palavras? Vou contar uma história para vocês. Prestem atenção. Era um diazinho lindo, lindo, lindo E a letra H tinha uma festa de um amiguinho para ir Só que ela estava dodói, sentindo muita dor de garganta E aí os pais dela falaram assim H, você não vai poder ir para a festa porque você está doente Você precisa descansar, beber muita água para sua gargantinha poder ficar boa A letra H ficou muito triste e não obedeceu o papai e a mamãe dela Sabe o que ela fez? Foi para a festa do amiguinho E aí naquela noite, enquanto a letra H estava na festa Ela começou a sentir uma dor muito, muito, muito forte na gargantinha dela E ela tentava falar, tentava falar e não conseguia mais falar Ela perdeu o som da voz dela quando ela tentou falar E aí ela voltou para casa e se desculpou com os pais dela E o papai e a mamãe dela falaram assim Você não pode desobedecer A gente sempre fala para o seu bem Viu? Agora você não consegue mais falar Você não tem mais som na sua voz E aí chegaram cinco amiguinhos para ajudar a letra H Eles falaram assim Letra H, você já aprendeu a lição Você já percebeu que não deve desobedecer os seus pais Você precisava ter descansado para a sua garganta poder melhorar E agora você está sem som Mas nós vamos te ajudar E aí chegaram as vogais A, E, I, O, U Para ajudar a letrinha H a ter um som Toda vez que a letra H se juntasse com essas vogais Ela iria fazer o som das vogais Então, quando a gente junta o H com A Ele faz o som de A Quando a gente junta o H com E Ele faz o som de E Quando a gente junta o H com I Ele faz o som de I Quando a gente junta o H com O Ele faz o som de O E quando a gente junta o H com U Ele faz o som de U No início da palavrinha Quando vier a letrinha H Não tem som Ele vai fazer o som da vogal que vem depois dele E aí, passou-se algum tempo Algum tempo passou E aí o que aconteceu? Chegaram três novas letrinhas E aí elas falaram assim entre elas Elas estavam conversando, né? E falaram assim Poxa, eu estava aqui pensando, sabe? A letra H Ela já se arrependeu Ela viu que o que ela fez não foi legal Ter desobedecido os pais dela E aí as vogais vieram e ajudaram Mas eu acho que algumas consoantes Também precisam ajudá-la A fazer um outro som A letra H É o H da palavrinha Herói Olha aqui a palavrinha Herói, ó Herói Começa com H Já que a letra H É a letrinha da palavra Herói Vamos ajudar o H A ter superpoderes E aí as outras duas letrinhas Que também estavam na conversa Falaram assim Vamos! E aí o H Ganhou três superpoderes Vamos ver quais são? Primeiro Chegou uma consoante Que ela faz um som assim Você sabe que consoante é essa? Chegou primeiro a consoante C E aí a consoante C Se juntou com a letrinha H E aí o H Ele passou a fazer o som de O C com o H Ele vai fazer E aí quando a gente coloca as vogais Ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Então vamos lá Primeiro ano C-H-A Vai fazer Chá C-H-E Vai fazer Che C-H-I Vai fazer X C-H-O Vai fazer Xó C-H-U Vai fazer Xú E C-H-Â Vai fazer X-H-Â Formando as sílabas Chá Xé XI Xó XU Xão Percebam que o C-H Ele faz o mesmo som Do que o X Chá Xé XI Xó XU Xão Tá legal? E depois que o C apareceu E ajudou o H a formar esse super poder Do Xá Xá Xí Xó Xuxão Chegou uma outra consoante E falou Agora é a minha vez de ajudar Vou fazer o H ter um outro super poder Essa consoante Ela faz o som de N N N N N Lembram? É a consoante N A consoante N Falou Vou ajudá-la A letra H Nós juntinhas Vamos fazer um som assim Nha 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 Vamos lá Chame suas amigas vogais E vamos ver os sons Que nós vamos formar juntos Chamamos a vogal A É I O U E o encontro vocálico O Vamos ver o som que eles vão formar Ó N-H-A Vai fazer o som Nha N-H-E Vai fazer o som Nhe N-H-I Vai fazer o som Nhi N-H-O N-H-O Vai fazer o som Nho N-H-U Vai fazer Nhu E N-H-O Vai fazer Nham Então vamos ver Então vamos ver quais sílabas O N-H formou com as vogais O encontro vocálico O Vamos lá Nha Nhe Nhi Nho 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 Nham Muito bem Esse foi o segundo poder da letra H Vamos ver o terceiro poder que ela formou Falta uma consoante chegar para ajudar Já chegou a consoante C Já chegou a consoante N Vamos ver quem descobre qual será a próxima consoante Vocês já descobriram qual é? É aquela consoante que faz assim ó O Que a gente coloca a língua lá em cima ó Chegou a consoante L O L com H vai fazer L L L L Prestem atenção Ele vai juntar com as vogais A E I O U E eu encontro o vocálico ON Vamos ver o super poder que eles vão formar juntos L H A L LH E LH LH I LI LH O LH 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 U LIU E LH ON LIÃO Vamos ver quais foram as sílabas formadas com esse super poder do H LH LH LI LIO LIU LIÃO LIÃO Turminha Agora Vamos relembrar esses super poderes que nós aprendemos hoje A letrinha H Nós sabemos que ela é muda Quando ela está sozinha no começo da palavra seguida de vogal Ela não tem um somzinho dela Porque ela desobedeceu o papai e a mamãe E saiu a noite com dor de garganta E ela voltou sem voz, sem som Depois ela se desculpou Ela se arrependeu Viu que o que ela fez foi errado Algumas vogais apareceram para ajudar E depois algumas consoantes trouxeram novos super poderes para o H Que foi a consoante N com H Que vai fazer as sílabas Depois chegou a consoante C Que deu a mãozinha para o H E eles fizeram o som igual do X E por último O H ganhou o seu terceiro super poder Que quem deu esse super poder para ele foi a consoante L O LH Ele vai formar os super poderes LH LH Deixa a tia Camila pegar aqui o vocabulário dos super poderes do H Aqui no vocabulário ele está dividido nos três super poderes Tá legal? O CH O CH Xaxaxi xoxoxão Que tem as palavras Chave Chefe Chicote Cacho Chuva E colchão O super poder do NH Ele traz as palavras Galinha Banheiro Desenhista Minhoca Nenhuma Caminhão Bom, o poder do LH, ele traz as palavras abelha, bilhete, velhice, piolho, orelhudo, mergulhão. Leiam bastante, tá pessoal? O vocabulário 28 dos superpoderes do H é muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo grande pra vocês, turma. Tchau!